Eu lembro de não ter nada no bosque Não quero ser mais o que vai morrer tão novo Eu lembro de não ter nada no bosque Hoje o nego do trefe tem o salário do melhor jogador Não quero ser mais o que vai morrer tão novo Não ando sozinho, eu levo minha noiva e sempre pra onde eu vou Tem que ser forte é pra poder vestir a camisa Eu levo o Brasil comigo, vou tipo pra LR5 Sabe, já disse, a vida é igual campo minário Deus é o juiz que habita em todas as facetas Sua mente é o caminho a se seguir Esse labirinto que é a vida Ser a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Abençoado, a mente blindado, julgado o cara Eu levo a gente na conta Marrento igual o Romário Só eu lembro de não ter nada pra mudar o resultado Eu e o Henrique trouxe o juro na Europa Carveira e fica na nós, é a estrela do bar Só nesse é o caminho a se seguir Esse labirinto que é a vida Ser a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Eu chamo de não ter nada no bolso Os meninos do trap tem o salário do melhor jogador Não ando sozinho, eu levo minha nova e sempre pra onde eu vou Eu chamo de não ter nada no bolso Os meninos do trap tem o salário do melhor jogador Não ando sozinho, eu levo minha nova e sempre pra onde eu vou Só nesse é o caminho a se seguir Esse labirinto que é a vida Ser a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Jogadores... 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 Jogadores